Superior Tribunal de Justiça nega prisão domiciliar coletiva no Amazonas e reitera que pandemia não dispensa análise da situação individual dos presos. O ministro do STJ, Rogério Schett Cruz, negou habeas corpus coletivo no qual a Defensoria Pública do Amazonas pedia prisão domiciliar para todos os presos no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, que fossem integrantes do grupo de risco da pandemia do novo coronavírus. No habeas corpus, a Defensoria alegou que o estado do Amazonas não dispõe de leitos suficientes para receber indivíduos que precisarão de atendimento de emergência por conta da doença e manter os detentos que compõem o grupo de risco em ambiente insalubre e superlotado constitui violação de direitos. O ministro, Rogério Schett Cruz, afirmou que não é possível a Corte Superior analisar de forma genérica o pedido de substituição das prisões sem verificação das circunstâncias individualizadas de cada preso, competência que cabe como regra ao juiz de execuções criminais que melhor conhece a realidade local.